Tá bom? Vamos lá, fazer um tapasinho de coisa com muita gente. Só um trago. Não? Vamos lá. Bora aí! Ei, porra! Obrigado! Ó, deu. É, o que pode ir. Não, deixa eu passar. Ó. Ó. Tá, cheque. Não, deixa eu passar. É, não foi? Vamos lá. 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 Agora tem um pouco. Mas se for, quer dizer, bora. Isso, vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá. Isso. O que é o palco? O que é o palco? É o palco? Tem ali. Aí já solta barco. Vai ficar perdendo. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 A Tchau, tchau. 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 Tchau.